Voltando com o nosso espaço feminino e é muito bom ter a sua companhia nesse dia, nessa reflexão. Eu sou Márcia Costa e hoje nós vamos abrir essa palavra que é a palavra do nosso pai, que nós acreditamos que é o próprio Deus falando conosco. E nós vamos abrir essa palavra e pensar, refletir, meditar e crescer em fé nessa meditação, nessa reflexão, guardando no nosso coração, nos alimentando dessa palavra do nosso pai sobre o assunto espera. Hoje nós vamos meditar que esperar com Deus é muito diferente de esperar sem Deus. E por que essa palavra hoje? Porque em todo tempo da nossa vida, nós, com esse sistema em que vivemos, nós nos tornamos com muita dificuldade com relação à frustração. Nós não conseguimos lidar com a frustração. Nós não conseguimos lidar com tempos na nossa vida. Nós queremos o tempo todo estar num ritmo muito frenético, muito veloz na nossa vida. E por isso, por não termos a capacidade da espera, nós queremos avançar etapas. A criança hoje, os pais querem vestir a criança como adultos. Por quê? Porque não querem mais que a criança fique como criança. Criança hoje, você vai numa loja e olha as roupas das crianças, elas são roupas de adulto. Por quê? Porque hoje a criança tem que estar enfeitada, com um laço enorme na cabeça, com uma roupa de grife enfeitada, para em algum momento ser um troféu para os pais. E a criança não pode correr descalça, não pode fazer o que uma criança tem que fazer, porque ninguém aguenta esperar que a criança seja criança. Aí, não consegue ser adolescente porque já quer ser adulto. Não consegue esperar ser adolescente. E fica num ritmo frenético, num ritmo frenético. Avança, avança, avança. Sabe, avança o sinal, avança isso, avança aquilo. Não pode perder tempo, não pode parar, não pode curtir aquele estágio, não pode viver aquela época. Tudo tem que ser num ritmo muito frenético. E nós nos tornamos muito intolerantes à frustração. E hoje é dia de começar a resgatar coisas importantes que a Bíblia diz sobre cada época, sobre cada tempo. A gente vive com um tempo muito contado. Termina o dia, a gente fez tanta coisa, com tanta pressa, que nem sabe o que fez direito. Você comeu hoje? Comeu? Você lembra o que você comeu? Às vezes nem lembra, né? Mas não comeu, né? Engoliu a comida, né? Engoliu porque a comida tinha que ser engolida. Daqui a pouquinho a gente está inventando pílulas para engolir, porque ninguém tem mais tempo para mastigar. Essa velocidade de tudo, que inclusive incomoda muita gente na hora de esperar. E esperar para o mundo é um momento improdutivo. É um momento insatisfeito. É um momento de incômodo. Você já viu o pessoal esperando o sinal? Aí fica todo mundo lá esperando o sinal. Ah, mas não tem ninguém atravessando. Então é hora da gente cortar isso aqui. É hora da gente passar. Aí ultrapassa o sinal, o sinal vermelho, passou o sinal, daqui a pouquinho avançou o outro, daqui a pouquinho... E tá, você avançou tudo para chegar aonde, para ganhar o quê? Não sabe nem o que ganhou. Porque a espera é intolerável. A espera é impossível. Essa espera do mundo, que muita gente confunde com esperar em Deus, com Deus. E hoje eu quero chamar a tua atenção para entender que para o mundo, para esse sistema... Eu digo mundo, quando eu falo do mundo, eu não estou te excluindo e tornando eu e você extraterrestres, não, tá? Mas eu digo esse sistema que cria uma velocidade para tudo e com a suposta intenção de fazer com que a gente ganhe tempo. Mas aí depois vai usar esse tempo para quê? Correu tanto, ficou sem tempo de abraçar, ficou sem tempo de perdoar, ficou sem tempo de amar, ficou sem tempo de comer, ficou sem tempo disso, daquilo... E cadê o tempo todo que você correu? Você ganhou e vai colocar aonde? Aí você não sabe. Aí quando alguma coisa na vida te impacta e chegou a hora de partir dessa vida, aí você fica assim... Devia ter abraçado mais, devia ter beijado mais, nossa, devia ter perdoado mais, gente, devia ter visto umas coisas, devia ter apreciado mais. Correu, 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 correu e de repente morre tão jovem. Eu não estou aqui com uma palavra pessimista para você, não. É uma palavra de despertamento. É uma palavra que faz hoje você entender que muitas vezes você está igualando o tempo de espera desse mundo que te empurra para viver uma velocidade desnecessária, que deixa todo mundo muito agitado, com transtornos de humor, porque você é empurrado o tempo todo, daqui a pouco você está ou maníaco, absurdamente agitado, ou depressivo, absurdamente lento, sem vontade de fazer mais nada. A reflexão de hoje faz a gente parar para pensar sobre o que a Bíblia nos chama a atenção a respeito da espera com Deus, que é diferente da espera do mundo, da espera sem Deus. E no Salmo 37, versículo 34, a primeira frase do versículo 34, o salmista diz assim, espere no Senhor, inserido nele, contido nele, porque ele é a própria paz, ele é a própria segurança que você precisa. Espera no Senhor, contida no Senhor. E o que acontece? Se você esperar no Senhor, você consegue seguir com Ele, seguir com Ele na vontade dEle, diz o salmista. Espere no Senhor e siga a sua vontade. É o Salmo 37, o versículo 34, a primeira parte. Então, esperar no Senhor, nele, contida nele, aí você consegue seguir a vontade dEle. Que como diz o apóstolo Paulo, os romanos, no capítulo 12, essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é muito importante a gente entender a diferença dessa espera que ninguém aguenta esperar. Por quê? Porque ela é uma espera sem nenhuma expectativa. Essa espera do mundo é uma espera sem expectativa do melhor. Enquanto a espera com Deus é uma espera numa expectativa de que você vai entender, compreender a vontade dEle. Esperar com Deus é esperar do jeito de Deus e não do nosso jeito. Que quer tudo num tempo, num time, num time que a gente não sabe nem muitas vezes. E entender que tudo na vida precisa ser maturado, precisa de um tempo para ser maturado. E a gente, às vezes, não consegue esperar esse tempo de maturação, que é as coisas cruas. Me faz lembrar, muitas vezes, que a gente não espera o tempo de uma fruta numa árvore. A gente já quer arrancar. Lá está a mangueira, lá, né, naquela época de gerir as suas frutas, as suas mangas. Aí fica o pessoal embaixo, com aqueles pedaços de pau lá, tentando pedras, jogando na mangueira para ver se cai aquele fruto antes do tempo. Aí você passa debaixo da mangueira, depois de todo aquele vandalismo na fruteira. Aí você vê o pessoal dar uma mordida e jogar fora. Ah, está ruim. Pois é, mas ela estava sendo maturada. Ela estava no tempo dela. Não precisava ser arrancada antes. A gente é um pouco assim. A gente tem um jeito nosso das coisas. E esse jeito nosso das coisas, de fazer com que as coisas tenham que acontecer num tempo que a gente não entende. E aí, vem tudo cru na nossa mão. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e pede tanto a Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A coisa vem. Quando vem, você não sabe lidar com aquilo. Aí você deixa pela metade, sabe? É como aquela fruta, mordeu. Não, não quero mais, jogou fora. E não entende que o jeito de Deus é um jeito apropriado. É o melhor jeito. Hoje é dia de crescer, de parar de ser criança espiritualmente e entender que a espera, a espera do jeito de Deus, ela é necessária. Ela é fundamental. A espera no tempo de Deus, ela é adequada. O salmista, no salmo 37, o versículo 7, falando dessa espera do jeito de Deus e não do nosso jeito, ele diz assim, olha, descanse no Senhor e aguarde. Aguardar aí, esperar, esperar certo, esperar o tempo certo, esperar por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Ou seja, espere do jeito de Deus. Não fique incomodada com o que você está vendo no tempo da espera. O ritmo do mundo no tempo da espera. A velocidade que está ao teu redor, atroz, que quer te empurrar, te violentar, para que você não exercite o tempo que é de Deus. Às vezes a gente quer, porque quer, viver um relacionamento e passa, sabe, se antecipa em algumas coisas que são necessárias, esperar. Alguns relacionamentos muitas vezes não funcionam, porque as pessoas envolvidas no relacionamento não tiveram esse descanso de que Deus tem um tempo que eles precisam respeitar e acatar, para que tudo dê certo naquele relacionamento. É preciso que exista um ritmo de Deus, de espera, onde Deus vai revelando, onde Deus vai mostrando o caminho que se deve seguir, onde Deus vai trazendo ao conhecimento dos corações, como é que é o jeito de um, como é que é o jeito de outro, do outro. O que é que é que é preciso aprender com aquele jeito, e aí a gente já se precipita, e vamos fazer do nosso jeito, e vamos avançar tais sinais, porque não tem tempo para perder. Hoje é dia de despertar sobre um tempo que é o único tempo que vale a pena esperarmos e vivermos, que é o tempo do jeito de Deus. Minha querida, ele vai fazer a fruta ficar no tempo certo, madura, apropriada, para ser degustada. Então, espere o tempo dele, espera do jeito que é o jeito dele, e descansa nisso. O tempo da espera com Jesus não é um tempo improdutivo, como a improdutividade desse mundo. O tempo de espera com Jesus não é improdutivo, porque é um tempo de entregar, é um tempo de entrega, é um tempo de lançar-se nele, porque ele tudo sabe, ele tudo pode, ele conhece o que você não sabe e não conhece. O tempo que você espera com Deus, ele não é improdutivo, porque nesse tempo você cresce, amadurece, a sua visão fica clara, os seus ouvidos apurados, a sua mente renovada, o seu coração esclarecido. No salmo 37, versículos 5 e 6, o salmista, ele fala sobre esse tempo que não é improdutivo, quando ele diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega, entrega porque nada do que você entrega para ele, fica sem um retorno apropriado para você. Confia nele, olha, ele vai agir, você pode até não estar percebendo, mas ele agirá, ele já está agindo, então ele deixará claro como alvorada que você é justo, que você está fazendo o que é certo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente, que você tem razão, que você é alguém coerente. Sabe, muitas vezes nós ficamos num ritmo que é preciso que esse ritmo em algum momento seja abençoado com a intervenção de Deus. Eu coloco a palavra abençoado antes da intervenção, para você entender que muitas vezes Deus entra com livramento na tua vida. E essa palavra, eu tenho certeza que ela é livramento para você, para que você não se precipite, achando que você tem que começar a agir sem que Deus tenha te dado a direção para agir. Então, é muito interessante quando a gente fala que o tempo de espera com Jesus não é um tempo improdutivo, porque a gente muitas vezes acha que estar no tempo, estar esperando com Deus, é estar num marasmo, é estar numa inércia, é estar paralisado que nem um robô. E, portanto, ah, eu estou aqui paralisado, o que você está fazendo? Estou esperando em Deus? Não. Quando Deus te convida a esperar, é porque Ele te convida a, nesse momento, ser um momento produtivo de crescimento, de entendimento, de revelação da palavra dEle. Então, você não está parado, você não está estático, você está só entendendo o que Deus está fazendo e cooperando com Ele. Esperar com Deus é cooperar com Ele porque você confia, porque confia, porque confia que Ele sabe tudo. É por isso que essa entrega, a entrega é a entrega do que não sabemos fazer para quem sabe o que fazer. A entrega é porque você não sabe. Então, você está esperando porque você entregou para quem sabe fazer. Sabe quando você manda alguém fazer um vestido? Porque se você fosse fazer um vestido, ia sair todo torto. Então, você entrega o pano para a pessoa e espera que o vestido fique pronto. Porque você sabe que você não sabe fazer, mas que a pessoa sabe fazer. Você talvez ache, mas a pessoa sabe. Deus é essa pessoa que sabe o que fazer com os seus caminhos. Ele tem planos de paz. Lembra de Jeremias 29,11? Eu é que sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz e não de mal. Para dar para você o fim que você deseja. Então, essa entrega é quando a gente não sabe e está esperando. Por quê? Porque eu estou esperando com Deus e em Deus. Então, eu sei que eu estou entregando para Ele porque Ele vai saber o que fazer com o que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com relação à minha vida amorosa, mas Ele sabe. Eu não sei o que fazer com a minha vida profissional, mas eu estou aqui nessa entrega da minha vida para Ele. E esperando a revelação dEle, esperando os caminhos se ajustarem, esperando a convicção dEle, esperando a certeza dEle, a direção dEle, que vem como uma verdade tranquila, em descanso. Não com pressa, mas com descanso. E Isaías, no capítulo 40, diz sobre isso. Fala sobre essa espera. E aqueles que esperam no Senhor, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas renovam as suas forças. Ah, não fica esgotado não, porque o tempo de espera com Deus não é improdutivo, não é inválido. É tempo de renovação, é tempo de voo alto. Por isso é que voam alto como águias. É tempo de agilidade, por isso que correm. E não ficam exaustos. É tempo de contínuo crescimento, porque andam e não se cansam. Esse é o tempo de espera. Então você vê que não é um tempo paralisante, não é um tempo monótono, sem graça. Aí está com aquela cara, aquela cara toda sem graça, aquela monotonia. Isso que está fazendo? Estou esperando. Quê? Estou esperando em Deus. Estou aqui, tão triste. Estou aqui, no silêncio. Não, não, não. A hora de espera não é a hora de silêncio de Deus, porque Deus nunca se cala. Sua palavra está sempre fluindo rios de água viva e tem sempre uma novidade. A questão é que muitas vezes a gente está esperando conforme o mundo, mas hoje você está vendo o esperar com Deus. O esperar com Deus é o esperar ouvindo sempre a sua palavra. Por isso é que você se renova, por isso é que você voa alto, por isso é que você corre, por isso é que você anda com o rumo. Olha só, eu preparei aí uma cartela muito especial. Esperar em Jesus é, conforme Isaías 40, 31, renovação de força. Esperar sem Jesus é enfraquecer. Esperar em Jesus é viver superação. Você está sempre se surpreendendo porque Deus te renova, te capacita e quando você vê, você diz, poxa, eu estava aqui esperando e quando olhei vi que eu consegui uma maturidade para superar essa vingança, superar essa ofensa e agora eu estou conseguindo, eu prossigo. Agora esperar sem Jesus é sentir-se um fracassado, desesperançado. Esperar em Jesus é aproveitar o tempo, é você saber que cada minuto é válido, porque você não está agitado com pressa, você está remindo um tempo que é precioso, que é o único tempo que você tem nessa vida. Agora esperar sem Jesus, aí sim é perder tempo. Esperar em Jesus é viver uma oportunidade enorme, porque você vê a mão de Deus trabalhando onde você não pode trabalhar. Você vê Deus abrindo portas onde você não poderia estar pela sua própria força, mas esperar sem Jesus é andar em círculos. Você vive naquela repetição, vive naquela repetição, repete, repete, aí cai de novo e repete, aí cai de novo, aí repete e fica naquela... porque está esperando sem Jesus. Agora esperar em Jesus é investir energia na direção certa, você tem aquele fôlego, aquela força, você investe tudo aquilo. Não na intriga, não na ofensa, não na murmuração. Não, a tua energia está focada, está focada em amadurecer, em crescer, em ver corretamente todas as oportunidades e saídas. Agora esperar sem Jesus, aí sim, aí é perder foco. Eu quero que você hoje, em Cristo Jesus, tenha esse crescimento, de ver que você vai hoje fazer a escolha de parar de esperar sem Deus. Não, eu estou aqui, agora eu estava perdendo tempo, eu estava em confusão, eu estava andando em círculos. É, eu estava enfraquecido, eu estava fracassado, agora acabou essa varmota. Agora eu vou esperar em Jesus, que é renovar as minhas forças, viver superação, é aproveitar o tempo, é saber viver cada oportunidade, é investir as minhas energias e a força que me vem, ao invés de murmurar, eu vou agradecer, eu vou crescer. No tempo da espera em Jesus, sabe o que você faz? Leia, medite, replita e fortaleça-se na sua palavra. Ao invés de você estar lendo o que você não precisa ler, que vai te esvaziar, ao invés de você estar meditando e pensando naquilo que vai te reduzir, ao invés de você estar refletindo no que um diz, no que o outro deixou de dizer, no que foi, ah, eu vi, olha o fulano, o testemunho do fulano foi que ele agiu por ali, aí deu certo. Pode ser que eu faça também, não, 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 refletir é na palavra. E se fortalecer é na palavra. Sabe, aqui nessa palavra está a solução, a resposta. Aqui Jesus disse, eu sou para você o caminho, a verdade e a vida. Abrindo um parêntese na nossa reflexão. Mas dentro do entendimento da espera. Muitas vezes nós queremos algumas coisas na vida, aí a gente fica atrás dos testemunhos das pessoas. Aí elas pegam as histórias que elas vivem e muitas vezes para fazer dessa história virar dinheiro, no comércio gospel, o que essas pessoas fazem? Elas começam a inventar para você saídas e soluções que elas viveram e que elas inventaram. É uma revelação de Deus para você. Aí você deixa de olhar para a palavra, para olhar a história dessas pessoas. E aí você se perde, se machuca. E aí porque não aconteceu com você do jeito que tinha que acontecer, porque aconteceu com fulano. E você nem sabe que fulano inventou. Muitas vezes fulano acrescentou, diminuiu, não contou detalhes, não teve uma responsabilidade. Não estou dizendo todo mundo não. Estou dizendo algumas pessoas que realmente entraram no engano do comércio de vender suas histórias, enfim, e deixa com que você se concentre em Jesus para se concentrarem nelas próprias. São pessoas que fazem assim, olha, não olha para Jesus não, olha para mim. Está errado isso, gente. Está errado isso. Aí você deixa de olhar para a palavra, ler essa palavra. Não, aqui nessa palavra é diferente. O meu Salvador me ensina a verdade. E aí é nessa palavra que eu tenho que olhar. Toda história, minha querida, todo testemunho tem que apontar para Jesus e não para a pessoa. Não, porque eu paguei o preço, porque eu fiz isso, porque eu jejuei, porque eu ralei, porque eu subi, porque eu desci. E eu, e eu, e eu. Uma glorificação do eu. E não fazem nem como o João Batista. Chegaram com o João Batista e disseram assim, João, olha só, tem um cara aí que estão dizendo que ele cura, ele ressuscita os mortos, ele cura os cegos, ele cura os leprosos, ele, nossa, João. Aí João chega e fala para eles assim, olha, sabe o que acontece? Eu vou explicar com vocês. Eu vou explicar com vocês. É ele que vocês devem seguir. Sabe por quê? Porque eu quero é que ele cresça e eu diminua. João, quem você é, João? João, eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho dele. É para ele que vocês têm que olhar. Aí quando entra Jesus para ser batizado por João, aí João olha e fala assim, eu que tinha que ser batizado por você. Ele fala assim, não, João, deixa quieto, é assim mesmo, João, fica tranquilo. Aí Jesus vai e é batizado por João. Aí João olha e aponta, olha lá, gente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje em dia as pessoas não estão mais assim não, minha amiga. Hoje em dia está todo mundo assim, ei, gente, olha para mim. Eu é que tenho a solução para você. Eu tenho o testemunho que você precisa, eu tenho a oração que você precisa, eu tenho a cura que você precisa, eu, eu, eu e Jesus. Minha amiga, em nome de Jesus, hoje é dia de despertamento e por isso que a gente às vezes quer esperar aos moldes dos outros. Eu quero esperar do jeito que a outra esperou, porque o testemunho dela não. A sua espera é a sua em Deus, porque o tempo de Deus para trabalhar com você é só com você. Pare de ficar ouvindo as histórias dos outros com Deus. Crie as suas histórias com Deus. Tenha as suas experiências com Deus. Para de viver as experiências dos outros. É bom, tudo bem, legal, parabéns, glória a Deus. Jesus tem que ser apontado e eu tenho que viver a minha história com Ele, as minhas experiências com Ele. Fechando parênteses agora, já que você vai meditar nessa palavra, o Salmo 40, versículo 1, diz o salmista, Esperei confiantemente pelo testemunho do irmão, não, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, eu vivi as experiências que eu tinha que viver com Ele, a minha história é com Deus. Ele me ouviu, Ele me ouviu quando clamei por Ele, por socorro. A espera nele vai aperfeiçoar a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Vai aperfeiçoar nos levando a novos e altos patamares. O patamar mais alto do perdão, o patamar mais alto do amor, a novos e altos patamares. Agora essa espera com Ele, porque temos dEle uma promessa. Sabe em Isaías 49, versículo 23, a última parte do versículo 23, diz para mim e para você, então você e eu saberemos que eu sou o Senhor. Ele diz isso para a gente, aqueles que esperam, aqueles que confiam em mim, não ficarão decepcionados. Porque a tua espera que gerou em você amadurecimento, crescimento, benção, nutrição, renovo, porque você esperou com Ele, nele. Aí você não vai ser decepcionada. Você não sofrerá decepção porque esperou certo, esperou em Deus, não está comendo nada cru, não está vivendo nada antecipado e nem atrasado, porque Ele faz você viver o tempo certo, o momento certo para tudo. A tua bênção vai chegar e ela não é bênção de ninguém, ela é só tua, não fica com medo, porque a tua bênção é como um vestido perfeito, só cabe em você. É só sua, não fica com medo. Ah, eu vou perder, eu vou perder, já pensou, e se ele casar com outra? Para com essa marmota, que o que é teu é só teu e ninguém tasca. Espera nele, confia nele, ninguém vai roubar o que é teu. Não disse aqui Isaías 49, versículo 23, a última parte, aquele que espera nele não vai ficar decepcionado, que é teu, é só teu, só cabe em você, só é para a sua mãozinha. Ora comigo agora, ora comigo essa palavra poderosa. Nós estamos esperando em ti, Senhor, por isso nossas forças se renovam. Nós estamos esperando em ti, Senhor, por isso vamos alcançar outros lugares mais altos, mais altos do teu perdão, do teu amor. Nós estamos esperando em ti, Senhor, por isso vamos ter agilidade na nossa caminhada, Senhor. Estamos esperando em ti, Senhor, por isso não vamos nos cansar, não vamos nos atrasar e nem vamos nos antecipar, porque nós esperamos do jeito certo, do teu jeito, Senhor, contigo. Eu sei que agora as forças da minha amiga estão se renovando, os olhos dela estão enxergando, Senhor. E ela agora pode viver um movimento nessa espera, um movimento correto, o movimento de aprender de ti, de viver experiências contigo. Eu sei que agora todas as amarras, todos os brilhões estão sendo quebrados. E há agora clareza e revelação sobre esse tempo de bênção na vida da minha amiga, que é o tempo da espera contigo. Eu te agradeço, Senhor, porque depois de tudo isso, ela vai ter certeza de que não viveu nada atrasado nem antecipado, porque o Senhor não nos decepciona. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra de bênção e de cura para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra de bênção e de cura para os nossos corações.